Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, é Clube Atlético Mineiro, contra RB Bragantino. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. Olha o galão da massa na tela pra você. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado pra não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. A pita ao árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Paulinho. Bem na marcação. É só lateral. Atenção, pode vir perigo no ataque. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Franco. Toque de bola, de pé em pé, procurando a brecha na defesa. Sem chance pro marcador, ele vai embora. A marcação bloqueia. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. É pra desempatar a tensão. Entrada precisa na hora certa pra ficar com ela. Bom corte, a jogada era boa. O árbitro dá falta. Ele vai chegando, pode sair cartão. Franco. A galera se levanta, quer o chute. O galo gira a bola de pé em pé, buscando o espaço. defendeu. Sensacional a defesa. É pra fazer. Gol. Placar aberto, merecido. Gol de quem domina o jogo, Caio. Perfeito. O gol já tava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Pressionaram. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando se marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Recebe Hulk. Vem na batida. Impedimento marcado. Lance complicado, apertado. Tava próximo. Vai descendo pelo ataque. Nas costas, pra correr. Defendeu, impedindo o gol. Carvalho. Bateu, vem o escanteio na área. Defesa fácil pro goleiro. Foi esperto Se antecipou bem e cortou Enfiou Bola rápida O Galo gira a bola de pé em pé Buscando o espaço Passe errado Deu de presente Ele domina a bola tranquilo Vem o cruzamento com o espaço Sobra campo pra jogar Dá pra puxar o contra-ataque Olha só pra empatar Atenção A quem barrou Ele pegou Que reflexo, Caio E foi mérito do goleiro mesmo Vilani, essa bola ia entrar Bate, manda pra área Desvia o goleiro A bola vai alta sobre o travessão Escanteio Atento Arrepia a batida do pescanteio Vai descendo com a bola Termina a primeira etapa Intervalo de jogo Tem muita coisa por vir ainda Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Vai empatar Atenção Salva O goleiro Era perigosa Falta O juiz em cima do lance Deu Será que cabe cartão Ô juizão Vão criando oportunidades Atrás de oportunidades Estão mostrando volume de jogo Mas estão pecando Falhando na pontaria Por isso o placar não é o ideal Corta e corta bem Boa leitura do lance Valeu a pressão Intercepta no ataque Hook Hook Gool Dobradinha Dá o doblete pra ele A topia é dele Vale rever esse gol Armar uma bela tabela Marcação não acompanhou E cara a cara Deu uma bela batida Colocada pro fundo do gol E a esporte se informa 2 a 0 no placar Divide, tira a bola Tem apoio chegando por ali Recupera Defesa esperta O ataque tá morto Recebe Hook Gool A um passo da vitória Já são 3 de vantagem Sem nenhuma chance Pro goleiro Nesse lance O jogador tava perto Demais do gol Aí não tinha como errar Bela finalização Tá dando tudo certo Pra eles hoje E é claro que o técnico Tem mais é que ficar feliz O time tá ganhando E continua indo pra cima Jogo de um time só A vantagem só aumenta Vai avançando com a bola O cruzamento vem de graça Bola fácil pra defesa Na moral Bola com o Paulinho Bom, bom bloqueio No cruzamento Saiu Lateral Franco Recebe Hook Atenção Bola enviada Gol O terceiro Dele de novo Dá música do Fantástico Pra ele A bola se ofereceu O gol tava vazio Aí ficou tudo fácil demais Pra meter pra dentro Não perca a conta Goleada 4 a 0 Vai descendo Ganha campo Sem perigo No cruzamento A bola vai fácil Fácil Para o goleiro Ele é a bola O goleiro Gol Goleada Galvão diria Virou passeio Massacre A defesa não chega Ele resolve sozinho O que é o talento individual Caio Ribeiro Exatamente Talento e personalidade Que golaço Mais um gol na conta E o treinador vibra muito Com a grande atuação do seu time Não há mais tempo Pra reação Sai mais um gol Pra decretar a vitória Tranquila Cruzou O que é que chega Intercepta a bola No ataque Se estica o goleiro E defende Escanteio batido Joga limpo Joga sério Afasta dali Preciso Preciso Antecipa bem E fica com a bola dominada E recuperou no ataque Olha a chance De contra-ataque Fim de jogo Três pontos na conta Diante da galera Tanto a vitória em si Quanto o placar São mais do que justos Bilani O time soube se impor em campo E construiu o resultado Com autoridade O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é que é